Nossa situação que tá o carro ainda, tá aqui na oficina Aí puxou aqui O cara podia ser novo né, aí ligaram lá pra ver se ia oi Falei arrolo, ele já viu que não deu nada Eu tava preocupado, tava sentindo umas coisas Entendi E aí, mas quantos dias? Hoje eu não vou prometer amassar tudo, sabe? Mas quando eu termino, aí tem dia na pintura Três dias? Três dias Até sexta-feira se entrega aí Acho que tá sendo uma dificuldade pra levar Ela estuda em uma escola, a outra estuda em outra escola É duas E quase em horário, diferença de minutos de uma pra outra Aí do carro é bem mais rápido né É Mas pode deixar, pode deixar com a pena firme aí Não trabalhei esses dias, não tava trabalhando direito né Sexta não trabalhei Beleza Tchau 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 Tchau